Desde a divulgação da conversa entre o empresário Joesley Batista e o presidente Temer, surgiram muitas dúvidas sobre a autenticidade do áudio. A Procuradoria-Geral da República defende que a conversa é válida e que não foi alterada. Nós ouvimos peritos para saber a opinião deles sobre essa gravação. A qualidade de som ruim e os constantes ruídos na gravação da conversa entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer chamaram a atenção. No dia seguinte à divulgação, alguns jornais solicitaram a análise da gravação a especialistas. Os peritos constataram que o áudio da conversa pode ter sido editado, porque há dezenas do que eles chamam de pontos cegos na gravação. Mas não concluíram se houve a adulteração do conteúdo. A Associação Nacional dos Peritos Federais criticou a Procuradoria da República. Disse ser inaceitável que, tendo à disposição os melhores especialistas forenses do país, não tenha solicitado a análise técnica do material. Diante da repercussão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou que as gravações sejam submetidas à perícia o mais rápido possível. A defesa do presidente Temer encaminhou à Polícia Federal, que fará a perícia, 15 perguntas. Entre elas, se é possível identificar a supressão ou adulteração de palavras ou expressões que tenham modificado o sentido real da conversa. A Procuradoria da República, que defende a autenticidade da gravação, também enviou perguntas à Polícia Federal, 16 ao todo. Todas parecidas com as da defesa de Temer. A revista Época divulgou imagens do gravador usado por Joesley Batista. Ele se parece com um pendrive e foi envolvido em borracha. Para esse perito em engenharia digital, o equipamento foi improvisado e é de baixa qualidade. Ele é um equipamento a princípio amador. Então, ele é um equipamento que se destina a ser portátil e ser discreto. Ele não se destina a ser um grande equipamento com grande qualidade de captação de áudio. Ou seja, do ponto de vista de captação, ele é um equipamento amador. Os peritos concordam que a gravação pode sim ter sido editada. Para eles, o material precisa ser analisado por uma equipe especializada. Um trabalho que pode levar até um mês para ser concluído. Ao ouvir o áudio, se percebe que existem momentos de silêncio, momentos em que a linearidade da gravação é perturbada. Não é seguro que se tome qualquer decisão judicial que o julgador se fundamente nesse material sem que ele tenha uma razoável certeza que aquele material é autêntico e é íntegro ou não. A perícia oficial nas gravações será feita pela Polícia Federal no Instituto Nacional de Criminalística em Brasília. Os peritos vão analisar conteúdo, fazer comparações com as vozes e verificar se houve edição ou adulteração.